Fala aí galera, beleza? Esse é o Jack nos dá mais um vídeo aqui novamente com Dragon's Dogma Darker Reason E é o seguinte, vamos conversar aqui com o nosso amigo que eu esqueço o nome Pra gente continuar a nossa quest de pegar o ladrão Aí a gente começou no último episódio Eu ia fazer a quest do poço, mas no caso a gente pegou essa quest aqui Vamos tentar fazer essa primeiro Aí ele falou que, ah, você tá preparado? A gente já tá Então ele vai nos explicar o plano Ah, deixa eu ver aqui Falou que esse cara é ir rapidão, pá, não sei o que É... Ah, quando ele chegar a gente vai... Persegui-lo Tá, e os nossos bros vão ficar olhando pra fora da vila Com... 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 Com sorte A gente vai pegar ele com facilidade Antes dele pegar mais alguma coisa, né? Dos... Dos itens dos caras E aí, mais alguma pergunta? É... Não, na real Ahn... Tá... Tudo tá preparado, beleza Vai começar a noite Ahn... Beleza, então a gente vai dormir aqui, legal Aí ele falou É a hora, eu tenho fé em você Ahn... Falou, é... Como... O A Reason você tem... É... Não... Como chama, é... Uma... Um simples roubo, né? Um simples roubo, né? São... Uma tarefa simples Beleza Ahn... É... É... RT, a gente... Pega... Coisas... Ok... Ahn... 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 Aqui, ó... A gente senta nessa cadeira especial pra... Pra mudar o nosso pawn Ahn... Legal, legal, legal Ok... Beleza, então é aqui Knowledge Char Ok... Vamo... Vê aqui... Ladrão Cara... Ladrão sempre vem aqui e na outra mulher, né? Deixa eu ver aqui também Cara... Vamo tentar... Não sei Ahn... Eu queria ficar em cima, assim De algum lugar Mas aparentemente Não tem nenhum... Nenhum spot bacana aqui Ou será que tem? E eu que não tô vendo Ahn... Agora sim, mano Agora sim, cara Agora sim Opa... Cai não Opa! Oi, Ladrão! Beleza Vamo... Pegar... Não! Caraca, cara Tentar pegar esse... Cara... Ah! Maldito Eu nem vi pra onde ele foi Mas... Eu assumi que ele... Voltaria pra cá Caraca, cara Tentar pegar esse cara Ae... Ae... Capturamos Legal, cara Conseguimos Não foi tão difícil assim Mas foi meio... Estenso até Interessante Ahn... Ahn... Tá... Vou começar aqui com o cara Ok, falou que o trabalho foi bom Ahn... Ele falou da companhia que ele tem Um monte de... Um monte de... Bandidos chamados... É... Martelos de ferro Eles tem uma... Um forte É... A sul da... Da... Casa deles Ahn... Ok... Beleza... Aí se a gente ir pra... Pro sul... Pra gente ficar de olho... Pra ver... Pra ver se a gente vai nesse stronghold deles Vamos sentar aqui na cadeira, né? Vamos conversar aqui com a... É... Ela anda pelo... Pelo campo vendo se tem itens que... Que... Agradem, né? Que... Não, quer dizer... Que podem ser de uso Se isso agrada... Sim... Beleza... Ela vai... Pegar itens... Não importando... Caraca, mano... Não importando... Não... Não importando não... É só em batalha que não... Caraca... Ok... Opa... Ahn... Cara... É... Ela nos ajudar em momentos de... 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 De necessidade... Cara... Agressivo... Eu acho... Não sei... Vou colocar isso aqui... Que eu acho que é um pouquinho mais do que o... Dela... Beleza... Como eu devo... Celebrar nossos triunfos... Como eu devo... Celebrar nossos triunfos... Agressivamente... Beleza... Ahn... Caraca... É isso... Deixa eu... Sentar aqui com ela de novo... Vamos ver se dá as mesmas opções... Ahn... Sim... Sim... Ela é prudente nas batalhas... E... Sempre querendo... Sair do... Da... Como chama... É... Do... É... Caraca, mano... Danger... Esqueci o nome da palavra... Ahn... Meu Deus... Tanto faz... Beleza... Ahn... Sim... Esse aqui... Do jeito que a gente já tá... Que já mudou... Como ir pra... Como... É... Ela vai responder nossas ordens... Normal... Ok... Vamos só falar com ela mais uma vez... Aqui... Vamos ver o que dá aqui de opção... Pra ver se muda, né... No caso... Ahn... É... É... A gente vai falar pra ela ser... Uma pessoa mais... Que busca... Como que chama, é... Caraca... Safety... Qualquer... Eu esqueço essas palavras, gente... Desculpe... É... Beleza... Porque eu não quero que ela vá na frente, né... Eu vou na frente... Beleza... Ahn... Tá... Do jeito que tá... Esse aqui a gente já mudou... Hum... Tá... Se ela sofrer um... Se ela cair, né... Como que ela vai falar... Aí eu coloquei pra ela... Gritar mesmo, cara... Porque... Eu tenho que saber ali... Pra dar um help, né... Não... Beleza... Interessante... Aí a gente conseguiu ali... Notice board... Não tem nada... Ok... Então, galera... É o seguinte... É... Cara... Esse vídeo aqui... Vai ser um vídeo bem mais curto... Eu... Eu vou fazer o seguinte... Próximo vídeo... Não, vamos iniciar... Vamos iniciar, vai... Eu ia falar que ia ser no próximo vídeo... Mas vamos iniciar esse daqui do post... Que o vídeo tá com 8 minutos só... Tá bem curto... É... Eu gosto de vídeos mais curtos... Quando dá pra fazer... Mas a série tem os vídeos um pouco mais longos... Então... Vamos fazer um vídeo longo logo... Tipo... Senão aí... Demora sei lá... Uma semana pra lançar outro vídeo... E eu falei que ia lançar o posto... Já no vídeo anterior... É... Tá... Aqui é uma caverna... Caraca... Mas essa água tá... Bonita hein... Legal... Então... Vamos dar uma olhada aqui... O que é isso aqui? Hum... Empty Flask? Eu não quero um Empty Flask... Eu quero... Esse... Treco aqui... Tá... Whatever... Vamos... Opa... Tem uns ratos aqui... Quer dizer... Os ratos não, não... Os bichão mesmo, né... Porque... Os bichos são... Gigante, cara... Ahn... Ahn... Eu não vou nem... Nem pegar... Ahn... Caraca... Caraca, mano... Os caras explodindo aqui... Vamos pegar aqui os... Estrums... É... Beleza... A gente pegou uns itens interessantes ali... Ou não... A gente deixou passar... É... É... Não sei... Caraca, mano... Os caras pularam, velho... Não... Não pula não... Vamos pra cá... Os ratos acho que não atacam a gente... Então não tem problema... Morcego eu não sei se ataca... Morcego pelo jeito ataca... Ok... Large Nut... Ok... É... Vamos ficar aqui... Beleza... Deu um rio... Ok... Vamos continuar aqui... Skull... Cara... Não sei se Skull é interessante... Ahn... Ah... Tem um animal aqui... Nossa... Nem tinha visto... Caraca... É um bichão estranho, cara... Beleza... Ahn... Caraca, mano... Tem uns bichos estranhos aqui... É um giant lizard... Oh... Caraca... Ele falou que é um giant lizard... Mas... Tipo... Caraca, mano... Nossa... Bichão... Caraca, mano... Dá um... Dá um absurdo, hein... Caraca... Eu não vou nem descer lá... Eu só vou ficar aqui assim... Ah... Beleza... Os caras estão... Estão todos lá... Então... Tá... Não deu pra atacar ali... Mas tudo bem... Caraca... Legal... Oxi... Já foi, filho... Vamos pegar esse aqui... Ahn... Não vou pegar esses outros aqui... Cara... Eu tô ouvindo mais... Ok... É... Cara... Deixa eu tentar usar esse... Aqui... Ah... É o que eu imaginei mesmo... A gente sai correndo... Interessante... O combate é bem divertido... Bem da hora... Ahn... Legal... Foi... Foi... Como chama... É... Acabou, né... Por hoje... Ahn... Aqui pelo jeito tem alguma passagem... Mas... Tá... Travada... Ok... Vamos ver aqui... Eita... Pegaram um... Um peixe, cara... Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui... A gente tá light... Nossa... Também... Caraca, cara... Caraca... Ahn... Beleza... Vamos continuar aqui... Oxe... Isso aqui eu nem tinha visto... As cobras, cara... Ahn... Isso aqui tem... Sneak skin... Que a gente usa... Pra... Pra... Colocar os materiais... Vamos ver se ela pega... Ahn... Ela pega... Ok... Ahn... Tá... Olha... Não quero... Legal... Aí a gente tem uns... Sneak skin... Oxe... Ah tá... A gente talvez consiga quebrar... Legal... Interessante... Mas é... O Sneak skin é interessante porque... Hã? Ok... Porque a gente consegue dar upgrade em alguns dos nossos equipamentos... Eu não lembro qual que é o certo... Mas algum deles dá... Station room... Ahn... Isso aqui dá... Healing né... Dinheiro... Legal... Dinheiro... 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 Vou pegar isso aqui... Vou deixar... Mais dinheiro... Legal... Interessante... Beleza... Vamos voltar aqui pra nossa... Nosos ataques... Pegar um mushroom... É... Pegar só um só... Beleza... A gente tá com muita grana velho... Ok... Aqui deve ter alguma coisa hein... Ah... Aqui é saindo... Hã... Interessante... A gente sai por aqui... Onde será que isso daqui dá? Deve ser dentro da cidade... A gente não andou tanto assim... Será que é perto da capela? Onde a porta tava fechada? Não sei... Eu... Eu chutaria que é pra lá né... Onde... Tinha o... Aquele pequeno cemitério... Vamos ver isso daí... Porque... É... Os carinhas... Tavam... É... O carinha... Na verdade... Tava sem o... Como que chama? Os bagulho... As escrituras dele... Cara... Não... A gente saiu bem longe... Na real né... Hã... Deixa eu ver aqui... Mapa... Caraca... A gente saiu longe da cidade... Bem longe... O acampamento... Tá aqui na esquerda... Eu vou fazer o seguinte galera... Pera... Deixa eu ver aqui... O acampamento... Acho que é... Pra cá... Não é? Ou não? Hã... Não sei... Deixa eu ver... Não... O acampamento é pra cá... Uh... Pra acampamento? É... E aí a gente... Acaba o vídeo já galera... Acho que já tá ficando um pouquinho mais longo do que... Eu gostaria... Beleza... A gente para aqui no acampamento... Não vou nem entrar na real... Oh... Caraca... A gente tá cansado... Mas é o seguinte galera... Se vocês gostaram do vídeo... Deem like... Deem favoritos... Vocês podem comentar aí também... Claro... Se vocês quiserem... Ah... Eu vou entrar sempre... Porque o cara dá uns upgrades... Vamos fazer uns upgrades... Vamos ver se dá pelo menos... Mas se vocês curtirem... Vocês podem também... Além de comentar... E dar like... Favoritos... Vocês podem compartilhar o vídeo com seus amigos... E claro... Se vocês quiserem... Tiverem interesse aqui nas séries do canal... Vocês podem também se inscrever... No caso... Mas... Vamos ver aqui... Esse cara aqui... Eu sei que ele dá... Ele dá... Como chama? É... Enhancement... Vamos ver aqui... A da... Morgan... Ah... Eu não sei... O que que era aqui... Que era... Que era... Sneak skin... Talvez fosse um negócio que só eu tenha... É... Ok... Não dá né... A gente não tem aqui os... Equipamentos... No caso... Ou tem... Não... Tá... Uma pena... Ah... Vamos ver aqui... Se... O nosso... A gente não tem... Goblin Horn... Hum... Interessante... É... Deixa eu ver aqui... Small Fang... Essa aqui a gente não tem... Ah... Deixa eu ver... Se... Não... Não também... Beleza... Então pelo jeito... Opa... Ah... Small Fang... A gente não tem... É... Pelo jeito a gente não vai conseguir fazer nenhum upgrade... Então galera... É o seguinte... Próximo vídeo... A gente continua aí fazendo as quests... Vou terminar por aqui... E como eu disse anteriormente... Espero que vocês tenham curtido o vídeo... Só vou dar aqui... Esperar o load... Que aí o próximo episódio a gente já começa daqui... Mas pô... Tô gostando bastante aí do jogo... As coisas são bem interessantes... O combate dele é bem legal... É bem divertido... Tem bastante coisa pra gente fazer... Mas... Era basicamente o que eu tinha pra mostrar nesse episódio... Até mostrei um pouquinho mais do que eu imaginei... Que ia conseguir mostrar... No final a gente capturou ali o bandido... Mas não falou nada sobre ele... Mas não tem problema... Então vou terminar o vídeo por aqui... Galera... Como eu disse... Espero que vocês tenham gostado... Vou ficando por aqui... E é isso aí... Valeu... Falou... Tchau... Tchau...